A Príncipe Nas ruas bem devagarinho Está-se bem no silêncio e no burburinho Bebe-se as certezas num copo de vinho E vem-nos a lembrar uma frase batida Pouco a pouco o passo faz-se vagabundo Dá-se a volta ao medo, dá-se a volta ao mundo Diz-se do passado que está moribundo Bebe-se o alento num copo sem fundo E vem-nos a memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida E é então que amigos nos oferecem leito Entre-se cansado e sai-se refeito Bota-se por tudo que se leva a peito Bebe-se como se alguém nos diz bom proveito E vem-nos a memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Depois vem cansaço e o corpo vacaixa Olha-se para dentro e já há pouco se beija Pede-se o descanso por curto que seja Apagam-se dúvidas do mar de cerveja E vem-nos a memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Enfim de uma escolha faz-se um desafio Enfrenta-se a vida de fio a pavio Navega-se sem mar, sem vela ou navio Bebe-se a coragem até de um copo vazio E vem-nos a memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida E entre tanto tempo Fez cinza da brasa e outra meira Cheia virada, meira vazio Acho um novo dia e no braço outra asa Brinda-se aos amores com o vinho da casa E vem-nos a memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Hoje é o primeiro dia de toda a tua vida Sim, sim, sim Sim, sim